Vamos lá, batendo palmas Sei que nada vai mudar As lumes se transformam Pra sempre se juntar Eu sou um futuro Bem mais perto do final Como pode um grande amor Aos poucos se acabar Aos poucos se acabar Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo aquilo que eu quis E assim Vou ficar Vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Não O tempo não passou O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Sozinho aqui estou Eu vejo Eu vejo Teu rosto em cada olhar Teu rosto em cada olhar Olha pra mim mesmo Olha pra mim mesmo, amor E volto a te encontrar E volto a te encontrar Te amo Te amo Te quero Te quero Mesmo sabendo que você Mesmo sabendo que você Não é mais Não é mais Tudo aquilo que eu quis E assim vou ficar E assim vou ficar Vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Toda vez que eu te falar Toda vez que eu te falar Que eu não quero mais te amar Te amo Te amo Toda vez que eu te dizer Que eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Não é mais Tudo aquilo que eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Tem sorte pra Jesus Graças a Deus